Temos aí o Peter Kahn na tela, como a produção coloca aí pra gente. Escale o Atlético Mineiro do Turco, Mohamed Túlio. Everson, Mariano, Natan, Godin, Arana, Alain Jair, Keno, Nacho, Zaracho e Ruki. O Zaracho que tá voltando de lesão. Não sei se ele vai se titular amanhã, mas isso é bom pra gente. Assim como o Vargas também, né? Volta de lesão. Os dois foram relacionados pra partida, mas mesmo assim é extremamente perigoso. A galera tava falando muito sobre essa questão da vantagem do Atlético. Acho que a questão da vantagem do Atlético, porque se a gente for olhar a base do Flamengo, é a galera que joga, gente. Juntos aí já vai pra quarta temporada, né? 19, 20, 21, 22. Quarta temporada juntos. O negócio é que eu não sei, né? Assim, não me aprofundei no Atlético Mineiro. Não sei se o Turco manteve a estrutura do time do Cuca. Mas o Flamengo, a grande mudança do Flamengo é na sua formação, né? O Flamengo ainda busca um padrão tático. E aí eu acho que o Atlético, sim, leva vantagem nesse quesito, né? De você ter uma estrutura por mais tempo, atuando, né? Você já ter aquilo muito mais definido sobre os pontos fracos e fortes da equipe. O Flamengo ainda está nesse conhecimento, né? Se a gente falar hoje, qual é a principal jogada ofensiva do Flamengo? Ninguém vai saber dizer porque isso ainda está sendo construído, ainda está sendo feito, né? Pelo Paulo Souza. Então, acho que o Atlético, nesse quesito, leva vantagem. Porém, a gente tem também aquela questão, um fator surpresa. Porque, como a gente já destacou aqui, o colombo do Flamengo também, o Paulo Souza tem um tipo de trabalho diferente, né? Ele só revela a escalação do time que vai jogar no vestiário. Então, isso, de certa forma, dificulta o adversário, né? Assim, como é que o Turco, ele espera que o Flamengo jogue amanhã? Ou a formação? Ele não sabe porque o Paulo Souza faz esse... Não sei se é mistério, se é mesmo uma questão com os jogadores, né? De repente criar essa expectativa de só revelar ali no vestiário e tal. Mas eu acho que a maior vantagem do Atlético é essa, né? Porque, assim, individualmente falando, assim como o Atlético tem vários jogadores de qualidade, o Flamengo também tem, né? O Flamengo também tem. E em todas as posições, eu acho que o Flamengo não deixa a desejar o time do Atlético de forma alguma. É o que o Ronaldson está falando aqui. O time deles é bem equilibrado, né? É um time forte em todos os setores do campo, praticamente, ali, né? Nos lados do campo, também ali na meia. E tem um atacante que é um cara que a gente precisa sempre ter muita atenção, né? Porque o Hulk, às vezes, está apagado, não aparece tanto durante o jogo, mas pode resolver partidas. Então, teve diversos comparativos, né? Toda a imprensa pegando, né? Chamando atenção para esse duelo particular. Gabigol versus Hulk, né? A referência do Flamengo, referência do Atlético Mineiro, né? O Hulk que tem 40 gols desde que chegou ao Atlético. 36 na temporada passada. Uma marca muito forte. Em 2021, o Gabigol fez 34. Quase ali um empate técnico, né? Mas, ao todo... Fez 34, mas... Não, só ia fazer um adendo aí. É 34, mas olha o número de partidas do próprio Hulk e do Gabigol, né? Exato, exato. E o... Muito menos. Então, o Gabigol, na média, fez mais. Mas o Gabigol, ao todo, desde que chegou ao Flamengo, fez 107 gols. Então, é bastante coisa. O Gabigol, que também é forte nas assistências, etc, etc. São jogadores aí que chamam muita atenção, mas tem diversos outros jogadores, né? É um jogo aí constelado, sem dúvida alguma, né? Dá pra chamar atenção com relação ao Nátio, ao zagueiro Godin, que veio aí, é badalado, jogou diversas Copas do Mundo, etc, etc. E o Flamengo com a Rascaeta, Everton Ribeiro, todas as férias. Bruno Henrique. O retorno de Bruno Henrique foi a melhor notícia do último jogo. Na minha opinião, o Bruno Henrique chegou voando lá no Solkenter de Madureira, né? No Conselheiro Galvão. O Bruno Henrique chegou e mudou ali a cara do setor esquerdo de ataque do Flamengo. Foi bom demais. Bom demais. A galera concordando com a gente que o João Gomes tá num momento melhor que o Andrés Pereira. Pois é, no último jogo só deu o João Gomes. Podia ter dado três assistências pro Pedro. O Pedro também... Meteu o Pedro duas vezes na cara do gol. Falou, faz, me abraça, me beija e vambora. E o Pedro perdeu. Pois é. Verdade. Aline Lima. Tá aqui. Temos que tomar cuidado com a arbitragem, pois os pênaltis suspeitos continuam sendo marcados. Cara, na última rodada do Mineiro, né, Aline? A gente viu o que aconteceu com o pobre coitado lá do Atlético, Atlético lá. Tomou o gol lá na Bacia das Almas, um pênalti absolutamente ridículo que foi inventado ali para o Atlético Mineiro. Bom, é assim que a gente vai. A gente vai, nessa maneira, um jogo de 90 minutos, uma decisão, se empatar, vai pros pênaltis. Todos os 31, 32 mil ingressos já foram esgotados. Então, a cidade de Cuiabá parou. Olha, Letícia Marques foi lá receber o Flamengo. O Flamengo que tá chegando nesse momento em Cuiabá, né? Tá lá no hotel esperando o time do Mengão chegar também. E o presidente do Atlético, Túlio. É matéria do coluniodofla.com isso aqui. Matéria que o Vitor Belotti assina. Falando. O presidente do Atlético Mineiro volta a se queixar de favorecimento ao Flamengo. E estamos indo jogar no Maracanã, disse o presidente do Atlético Mineiro. Olha essa, essa aqui é boa. Estamos indo jogar no Maracanã, cara. É brincadeira. O Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, voltou a se queixar sobre favorecimento da CBF ao Flamengo, já que terá mais torcedores rubro-negros no estádio. É mesmo? Porra. Houve da nossa parte muito protesto, diz ele. Muita reclamação. Mas, enfim, está marcado. Eu até estou na minha cabeça que estamos indo jogar no Maracanã, estádio do Flamengo. Isso pra mim já está líquido e certo. E aí ele completou falando. Fomos surpreendidos com o anúncio de Cuiabá. Eu estive pessoalmente com o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. E até lá mandamos ofícios, contestando, pedindo explicações. Pessoalmente, ele me disse que tentou Brasília, mas lá não podia ter público e que não tinha outra praça a não ser Cuiabá. O Chororô, atleticano, ele continuou muito forte, Túlio. Muito, muito forte. E acho que o clima da partida não vai ser ameno, do jeito que a Letícia gosta. Muito pelo contrário. Vai ser tiro, porrada e bomba, rivalidade a milhão e as arquibancadas em rubro-negro ali, como seriam em qualquer lugar do Brasil. Olha, Rafa, ele falar de favorecimento ao Flamengo, vamos lembrar que a equipe que a CBF abriu mão, né, de chegar três dias antes, porque, né, porque eles alegavam que não conseguiam hotel, que não tinha lugar pra treinar, né, local que recebeu seleções de Copa do Mundo não tem local adequado pro Atlético Mineiro treinar. Mas o regulamento pede que as equipes cheguem três dias antes, o Atlético disse que não ia chegar e a CBF, ao invés de falar, olha, Atlético, vai ser mantido o regulamento. Assim como o mando de campo é da CBF, né, e a gente viu o tempo que levou, né, por causa do Atlético, que nenhuma cidade era boa, nenhum todo, um monte de cidade, tudo tinha problema, e agora ele fala, assim, ia ser Maracanã até se fosse no Mineirão, porque se fosse no Mineirão com o mando da CBF, iria dividir o lado em que as torcidas, é, é, né, no caso, onde ficam as organizadas ali atrás dos gols, teria o setor misto e o Mineirão também seria Maracanã, teria a maioria de flamenguistas, então eu não sei de onde que ele tira, e como se o Flamengo fosse jogar em outro local, né, Flamengo e Atlético, e teria menos torcedores do rubro negro. Isso é um, assim, é uma desculpa tão, tão esdrúxula e esfarrapada, né, pro cara querer criar um problema, criar uma animosidade, né, e a gente sabe que o grande beneficiado é o Atlético, é o Atlético Mineiro, a gente vai ver quantos pênaltis absurdos o Atlético Mineiro teve durante o Campeonato Brasileiro, o diretor hoje lá, o diretor, né, de arbitragem que entrou no lugar do Gaciba, é atleticano, né, então, assim, a CBF abre mão, a CBF prefere rasgar seu próprio regulamento pra poder favorecer o Atlético, da onde que o Flamengo foi favorecido, o que o Flamengo fez foi sair na frente, a CBF falou, olha, eu tenho aqui, ó, Fortaleza, Brasília, Cuiabá, esses são os possíveis locais em que eu posso receber a partida, o Flamengo reservou hotel em todas elas, quando confirmou o Cuiabá já tinha um hotel reservado, o Atlético é daquele negócio, né, eu decidi esperar, ele decide esperar, então, assim, eles têm uma logística pífia, né, e aí o presidente tem que ficar falando esse tipo de coisa pra poder criar, né, uma rivalidade que, vamos combinar, né, todas as vezes que teve Flamengo e Atlético Mineiro valendo alguma coisa, o Flamengo venceu todas, 80, 81, 87, né, Copa do Brasil, 2006, a gente pegou o Atlético, inclusive, o Bruno, né, que depois foi fazer aquela questão, né, aquele absurdo com a Elisa Samúdio, atuava inclusive pelo Atlético naquela ocasião, então, assim, são fregueses, né, e o que o freguês mais faz contra o Flamengo é chorar, não resta, isso aí é choro, porque não tem justificativa, né, a CBF poderia até chegar assim, ó, Brasília não pode receber o jogo, então a gente vai jogar em Fortaleza, tá decidido e acabou, dane-se o Atlético vai chorar, tá lá no regulamento, o mando, o mando do jogo não é do Flamengo, eles chegaram ao ponto de querer usar o exemplo que a gente tinha, a tal da Copa dos Campeões, que era também com o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, e em 91 foi decidido entre Flamengo e Corinthians, né, o Corinthians ganhou o Brasileiro de 90 e o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, e aí ele, ah, mas em 91 o Corinthians jogou em São Paulo, eu não sei qual era o regulamento de 91, mas agora o regulamento de 91 não prevê que o Atlético, por ter sido o campeão brasileiro da Libertadores, tinha que ter o mando, pra eles, ah, o mando é nosso aqui, ó, vamos, pô, então assim, é choro de freguês, Rafa Penido, e naquela parada também, o freguês sempre tem razão, então a gente deixa eles falarem, deixa esse presidente do Atlético aí também falar à vontade, e vambora pro jogo, já entram, eu já falo, o Hulk entra já com a calça borrada pro jogo, Zaratio, Zarietio, Aranos, Hevers, todos eles estão borrando de medo, chora na minha, ó, é essa parada aí. Tchau.